Pega as armas ali ó Dali ó Eu não consigo marcar Brincadeira É que eu não consigo Não, mas eu só falo assim Em marcar Eu não consigo ver Eu não consigo ver Eu não consigo ver E aí O que é isso? O que é isso? Não! Ela trapeçou porque você é muito chato! Eu? Brincadeira! Você vai comigo? É? Você fez a dancinha que eu bati também. É que eu comprei uma nova dancinha ontem. É que ontem eu pus no seu soário sem querer e você tava moçando ainda. Quando a gente tocou o meu peixe. Aí você tem a... Você não deixa eu pegar nem... Então na parte da partida eu vou pegar a carne daqui. Depois dessa... Pelo que eu peguei nada eu comprei nada! Meu olho tá nato! É nora que eu faço... Nora, não é? É nora que eu faço... Não sei, tá Tá Oh, shit I just like math I just like math I just like math Oh, I just like math I just like math Oh, shit I just like math I just like math E aí a 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